Porque eu acho que é o momento de a gente talvez sair um pouco desse isolamento Brasil, do lado dos brasileiros e do lado dos argentinos. Eu acho que é o momento, até mesmo porque nós somos hoje os representantes do que há de uma certa densidade no movimento psicanalítico internacional, da gente tentar, de uma certa maneira, criar um campo latino-americano original com as nossas práticas, com os nossos propósitos, que seja diferente daquilo que dominaram tanto a tradição anglo-saxônica quanto a tradição francesa. Então, nesse sentido, eu acho que o que eu acho de mais interessante desse projeto que vocês estão propondo é de criar um campo de debates e de ação recíproca Brasil-Argentina-Argentina-Brasil, onde nós aqui temos uma sensibilidade em relação às questões sociais e às questões políticas ligadas à psicanálise, que há muitos já estão desertadas da tradição americana e francesa. Então, acho que é isso que a gente talvez possa oferecer aos novos horizontes da psicanálise contemporânea. Quer dizer, eu acho que esse diálogo, essa proposta, de uma certa maneira, começou na Argentina com o grupo Questionemos, plataforma. Foi a plataforma que iniciou esse projeto. E eu acho que esse projeto, dos anos 60 até agora, muita água passou por baixo dessa ponte. Eu acho que a contribuição que a gente possa dar ao pensamento psicanalítico contemporâneo é uma sensibilidade em relação ao campo social, que está desertado da psicanálise europeia e norte-americana, antossaxônica, e, ao mesmo tempo, a importância que nós, brasileiros, e eu acredito que os argentinos também dão, a uma perspectiva interdisciplinar para a psicanálise. Então, eu acho que é isso. Talvez que a gente pudesse criar uma espécie de frente face ao movimento psicanalítico internacional com essas nossas propostas, que eu acho que seria rico para a renovação da psicanálise contemporânea no sentido da tradição europeia.